Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Área total, 110 hectares. Propriedade excelente para pecuária e para lazer. Uma fazenda especial para um profissional liberal, para passar finais de semanas e ter a sua pecuária maravilhosa. Área aberta, 84 hectares de pastagens, com oito divisões de pastos, com 10 hectares cada uma e um piquete para tropa. Capacidade para 100 cabeças na fase de recria. Altitude, 369 metros. Uma topografia muito plana. Teor de argila de 13 a 20%. Tipo de solo, terra vermelha, argilo arenosa. Índice pluviométrico de 1.500 a 1.700 milímetros ano. Recursos hídricos, poço artesiano, caixa d'água de 15 mil litros, pilhetas em todos os pastos. Logística excelente. As margens da rodovia MS-338. A 58 km de Ribas do Rio Pardo. Asfalto que já está em fase de licitação e breve implantação. Fantástica logística. Apenas 155 km da capital Campo Grande. A belíssima cidade morena. Bem feitorias. Seis piquetes com correção de solo e plantio de braquearão, braquearinha e um piquete com maçai para tropa. Cerca convencional no perímetro. E divisórias e cerca elétrica com placa de energia solar no perímetro. Com corredor central. Capacidade para 100 cabeças de gado. Mangueiro com palanques em arueira com 4 divisórias e 2 mangas externas. Com tronco de contenção e balança digital. Área coberta para manejo de animais. Casa de funcionário. Internet excelente. Pomar, horta e galinheiro. Galpão para maquinário com oficina completa. Depósito de sal e banheiro. Maravilhosa casa-sede. Excelente conforto. Documentação totalmente regularizada. Pronta para escriturar. Preço por hectare R$ 22.728. Preço total R$ 2,5 milhões. Conteio condições de pagamento. 50% de entrada e saldo em um ano. Um negócio de ocasião. Excelente. Se você gostou do conteúdo do nosso canal. Deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva. Ative as notificações. E o nosso muito obrigado. Ative as notificações. Ative as notificações. Obrigado.